Diferentes, por que a mudança geral? É, nós fizemos algumas modificações, a gente tem observado que no momento uma mudança de um jogador que está mais sem aquela carga de sequência de jogos, são dois zagueiros que são mais rápidos, são mais ágios, e dentro daquilo que a gente observou do adversário a gente vai ter uma formação aliando a audácia, a prudência, um time organizado, mas um time com posto de bola, e um time que vai ganhar agressividade também do meio para frente, então acho que pelo que o adversário vem, vem para jogar no nosso erro, vem para jogar no 3-6-1, no 4-5-1, então por isso que a gente tem que ter um jogo de paciência, é um jogo para se ganhar, não é um jogo de poucos gols, e por isso que a gente tem que buscar ter a tranquilidade e saber trabalhar bem, vai melhorar a saída de bola com o Léo, vai ganhar agressividade com os dois meias, então a gente tem a intenção também de ver uma possibilidade do Flávio ser mais um atacante na frente, então por isso que a gente vai analisar, mas a tendência natural é fazer essas mudanças, principalmente do sistema defensivo, porque os dois vêm treinando junto, e a gente tem sentido que os dois estão num momento melhor. Zé, os números também podem ter pesado, né, 15 gols, um time retido e havido como um, sob seu comando, certinho, fechadinho, e isso não preocupou, não. Olha, eu acho que a gente tem que pensar novamente agora no segundo turno, né, no primeiro turno a gente tem que passar uma borracha, um apagador, e sabemos que esse momento que nós estamos passando de adversidade, reconheço o meu grupo, sei que é um grupo que vai superar um momento que não está sendo um momento de uma sequência, de uma regularidade, mas eu acho que o momento vai passar, né, e eu acredito que já pode começar nesse sábado, e a gente tem pouco tempo para trabalhar, principalmente essa situação, mas eu acredito que o segundo turno vai ser um segundo turno totalmente diferente para o Santa Cruz, sendo que a gente, lógico, tem que trabalhar em busca de uma vaga no G4, e nós vamos buscar ela até o final, porque a gente sente capacidade e com competência para chegar. Zé, fale da reunião de ontem, e se você referendou os nomes do Wagner e do Zagueiro Dão do Red Bull? Não, nós temos conversado com a diretoria, tem alguns nomes, né, e vocês sabem da realidade, vocês sabem do, aqui no Santa Cruz até, as cruzes são difíceis, é sofrido, o dinheiro é curto, e a gente está trabalhando dentro da realidade, nós não podemos avançar demais se não falta para os outros, então na realidade a gente tem que trabalhar com os pés no chão, agora estamos buscando as alternativas, vamos dar confiança e valorizar o que nós temos, nós temos um grupo forte, temos um grupo competitivo, e nós temos que buscar o nosso espaço, nós temos condições de chegar no G4, se vai chegar agora ou se vai chegar na metade ou no final, mas o Santa Cruz vai provar que é um time de chegada, lógico que nós temos que começar a ter uma sequência de resultados, porque isso só vai ajudar e dar confiança ao grupo. Zé, você falou na possibilidade do Flávio, ser um atacante também, entrar nessa equipe, no caso da tua dúvida seria entre ele e Renatinho? Não, eu vou dar a oportunidade de ter, eu quero ter um canhoto jogando pelo setor, né, tem o Wesley que faz a função ali, tem o Dutra, que o Renato pode ir para a função e o Dutra sair no Dutra, então tudo isso a gente encontra algumas alternativas, ela pode começar ou pode ser no transcorrer também, então o adversário já nos conhece, mas nós também já conhecemos o adversário, eu acho que pelo que nós passamos, pelo que nós vivemos lá e conhecemos o adversário, a gente tem condições, pelos erros que nós tivemos, pela noite que nós fizemos lá, pelo trabalho que nós fizemos, aqui a gente com o apoio da nossa torcida e com o momento agora de ter acima de tudo o equilíbrio, a tranquilidade, a paciência, a calma, sair organizado, é tentar buscar o primeiro, fazer o primeiro gol, eu acho que aí, eu acho que a gente tem um time com qualidade, mas atento e só tomar cuidado com os contra-ataques no jogo, é isso que a gente vai dar uma ênfase maior para os jogadores que jogam ali atrás, mas a tendência, a gente quer pedir, é convocar o torcedor, estou sentindo a falta do torcedor, acho que o torcedor é o nosso parceiro, ele está dentro do projeto, não é o projeto só de resultado, é o projeto com acesso à série B e acho que ele deve acreditar e confiar não só no nosso trabalho, mas no grupo que nós temos, porque hoje, pelo primeiro turno que eu observei, a equipe nossa é uma equipe competitiva, uma equipe forte, não está no momento, ainda não encaixou, mas com certeza nós vamos encaixar no momento certo, crescer no momento certo, por isso que eu quero pedir a presença do torcedor, o torcedor, ele só vai o Santa Cruz para frente com a presença que ele é o parceiro mais importante, porque se ele não estiver presente, logicamente também as outras coisas dentro do clube não vai tomar o rumo que a gente necessita, então nós precisamos do comportamento, da participação e que o torcedor acredite. O ano passado é um ano totalmente diferente, agora nós conheço o grupo e sei que eles vão superar o momento, é um grupo maduro, é um grupo que sabe que o momento não é um momento positivo, mas a qualquer hora pode transformar, isso é porque a gente trabalha em time grande e trabalhando com a torcida exigente e na hora que o time começa a pegar a linha, encaixar, a ter uma sequência, sem dúvida nós vamos buscar o espaço nessa vaga do G4. A saída do Luciano Henrique Zé, como você pode explicar para a gente, desde quando ele entrou no time ele nem saiu, agora está saindo. É, eu acho que ainda tem alguns jogadores que estão precisando de um tempo para trabalhar, mesmo assim nós estamos fazendo algumas modificações justamente para ter os jogadores melhores condicionados. O Wesley é um jogador que pode jogar um tempo, mais 15, 20 minutos, mas é um jogador que a gente sabe que trabalha no limite. Nos jogos que tem entrado, ele não tem feito bons jogos entrando, no segundo tempo o Luciano tem sido um outro jogador, então às vezes na marcação, quando individualiza a marcação ele não consegue sair, então ele não tem mantido uma regularidade, não tem crescido e a gente trabalha nesse intuito de crescimento de produção e rendimento. Então é um jogador que a qualquer momento pode voltar, mas como ele, Geilson, o próprio Carlinhos Bala, todos eles estão no processo de condicionamento, de treinamento, que provavelmente a Geilson vai ter jogos que nós vamos tirar para esses jogadores trabalharem, para na hora que nós precisarmos, na reta decisiva e no quadrangular, a gente possa contar com esses jogadores bem. José, houve alguma conversa com o André Oliveira sobre a saída dele do time, já que ele é o capitão da equipe? É, eu conversei com o André, eu não costumo dar muita satisfação quando eu coloco, nem que também quando eu tiro, mas ele como é um jogador que a gente já conhece, e é um profissional que sabe que não está num momento bom, está atravessando um momento que não é muito positivo, e por isso que a gente vai preservar, ele vai voltar a trabalhar, vai voltar a se dedicar, tive uma conversa com ele, e o momento a gente sabe que a gente tem que tentar um, jogador que está motivado, que está realmente num momento de ter uma oportunidade, e eu vou dar uma oportunidade para o Ilha e também para o Everton nesse jogo, porque são jogadores que vêm treinando, vêm mostrando que realmente está buscando um espaço também na equipe. Quem vai ser o capitão, Zé? O capitão é o Dutra. Ok.